Olá pessoal, seu amigo Wagner aqui, eu quero trazer o resultado do 3 de 30 pessoal, hoje é dia 20, o resultado do dia 19, ontem, segunda-feira para os 3 níveis, segunda-feira para os 3 níveis, se você quer pegar sinais de entrada, a gente coloca sinais de entrada aqui todos os dias, tá? Então o nosso sinal está dando muito bom, essa moeda aqui, a Engin pessoal, que é a Engin Coin, do momento que eu passei, ela subiu ali em torno de 4.56% aproximado, beleza? A Engin Coin é um ativo muito bom para trade, sempre eu estou passando ele aqui no 3 de 30 e graças a Deus a gente crescendo a nossa banca aí todos os dias e todos os lucros aqui do 3 de 30, o 3 de 30 é o nome que eu coloquei de sinais de altcoins e lá em 2020 a gente tinha uma meta de fazer 30 dólares todos os dias, hoje faz mais, a nossa meta naquele tempo era isso, por isso que ficou 3 de 30, mas é nosso sinais de entrada. Já pensou você todos os dias, você aqui dentro da área de membro do canal pegando as minhas análises de mão beijada para você? Você já pensou isso? Você crescer a sua banca aí todos os dias? É isso que está acontecendo comigo e é isso que está acontecendo com as pessoas que estão aqui na área de membro do canal do 3 de 30. Lembrando, você que pega o 3 de 30 que já assina, eu já lhe dou de presente a carteira Rode também, beleza pessoal? Então, graças a Deus nosso serviço dá certo, eu não venho aqui contar mentira e uma que os membros estão aqui olhando, então essa moeda aqui subiu aí em torno de 4.56 aproximado. O outro ativo foi a NIA. A NIA também pessoal, esse vídeo eu não vou editar, do jeito que está aí vai. Eu vou pegar aqui o gráfico da NIA, olha só a NIA, o tanto que subiu, 5.55%, está aqui que eu venho olhar o resultado. Aqui pessoal, é o resultado das moedas, o tanto que ela subiu. Porém, a nossa meta, a minha meta, pelo menos, é isso aqui, 1.40. Eu já saí da NIA aqui embaixo, crescendo a minha banca aí gradativamente. Claro, se eu tivesse tempo de acompanhar o gráfico 100%, eu ia ver a moeda subindo, eu ia subindo o meu stop para lucrar mais. Então, tem pessoas aí que pegam 10, pegam 5, pegam 8, pegam 3, pegam 4. Então, cada um tem sua meta de porcentagem de saída. Você já pensou, você todo dia, aqui dentro dos meus sinais, pegando umas análises como essa aqui, graças a Deus, eu tenho conhecimento em análise técnica e graças a Deus dá certo. Então, quem tem paciência, segue o que eu estou falando, lucra no mercado cripto. E agora aqui, lucrando de curto prazo. E você que assinar o 3D30, eu vou lhe dar carteira Rode e acompanhamento em todo ciclo de alta. Beleza? E a NIA está indo. Então, para você que está vendo agora no público, pessoal, fique atento nessas moedas, que você pode pegar um lucro, você lucrar e depois você vir para a área de membro, tá bom? O próximo ativo, depois da NIA, ARPA. Outro ativo bom aqui para a trade, a ARPA. Pense no ativo bom aqui, a ARPA. A ARPA, ela subiu 17,21%. Olha para isso, 17,21%. Só uma moeda, só uma moeda. Agora o mercado está bom. Quando o mercado estava troncado, mesmo assim, estava dando resultado 3D30. Hoje está melhor, que a gente passa as moedas e ela já sobe logo. Graças a Deus. Antes, quando o mercado estava troncado, demorava um dia, um dia e meio, dois dias, três. Então, pessoal, se você quer crescer a sua banca, 3D30 aqui, o nosso sinal de altcoin, é para você, meu irmão. E aí, fique atento que a ARPA também está subindo. Beleza? E ela já deu 17,21%. E o quarto e último ativo que eu passei ontem foi CKB. Olha só a CKB. Deixa eu pegar, eu botei ela no gráfico. Olha só a CKB. Olha o tanto que subiu. 8,71%. É brincadeira? Então, graças a Deus, meu irmão, se tu estiver na área de membro aqui, eu não posso te garantir lucro. Mas por que eu fico assim, eufórico? Porque eu sei que vai dar certo, você vai crescer a sua banca. Você está vendo aí, contra fatos não há argumento. Análise técnica dá lucro para quem sabe operar, para quem sabe fazer análise técnica. E graças a Deus, eu tenho aprendido, pessoal. Então, está aí para você. Existem três níveis aqui dentro da área de membro do canal. Que é o nível 1, você vai pegar de segunda, quarta e sexta. O nível 2, que é de segunda a sexta. E nível 3 é o mais recomendado, que você vai pegar todos os dias, domingo e feriado. Se você falar Wagner, eu quero também aprender análise técnica e pegar os sinais. Aí você vai para o nível mais acima. É gatilhos de entrada. Gatilhos, curso de gatilhos de entrada. Aí você vai pegar 3 de 30 nível 1, 2 de 3, carteira holding. E o preço de um para o outro é pequena a variação. Então, é só fazer o upgrade e ir para o outro nível. Então, você que não assinou ainda, já ir logo para esse último nível aí. Você já pega tudo da carteira holding. E aí eu quero trazer aqui mais a Jasmine. Eu fiquei com ela na operação dois dias, que eu sabia que ela ia dar mais lucro. Eu segurei a Jasmine, segurei, segurei, segurei. E olha a lapada que ela deu para cima. Olha a lapada. Eu entrei nela aqui. Daqui da minha entrada, ela subiu ali 3,37%. Só que eu fiz um ganho médio aqui embaixo. Então, pense aí o tanto de lucro que eu já tive nesse ativo. Entendeu, queridos? Deixa eu voltar para mim aqui. Então, pessoal, se você está querendo pegar ótimos sinais de entrada, aqui na área de membro do canal, a gente tem um serviço muito bom para você aí. Beleza? Jamais eu vou trabalhar com manipulação. Jamais eu vou trabalhar com mentira. Eu trabalho sério. Se tu quer crescer a tua banca, o 3 de 30, o nosso sinais de entrada, é bom para você. Tu já pensou? Tu pegar tudo de mão beijada, eu já te dou as entradas. Você pode operar até pelo celular. Você no celular aqui, você só vai comprar e vender. É só isso que você vai fazer. Quem vai fazer as análises sou eu. Quem vai fazer as entradas sou eu. E eu vou passar para tu. Aqui é a melhor região de entrada e aqui é a porcentagem de saída. E tu no celular, onde tu tiver, só comprou e vendeu. Colocou a ordem de vender. Então, qualquer pessoa que sabe comprar e vender, opera aqui no mercado comigo. Wagner, eu ainda quero aprender na corretora. Também tem conteúdo que eu ensino como operar na corretora, como botar a ordem, como é que eu opero o 3 de 30. Então, se você está querendo um bom serviço e está crescendo a tua banca aí, e pegar esses lucros e comprar moedas para longo prazo, 3 de 30, nosso sinais de entrada. Clicando aqui em seja membro e seja feliz. Clicando aqui em seja membro e seja vencedor. Clicando aqui em seja membro, 3 de 30, para tu arrebentar aí com a tua banca crescendo todos os dias. Tu já pensou? Todo dia pegando meus sinais de entrada, com os lucros desse aí? Sempre deu lucro, sempre dá. E agora eu estou trazendo o resultado todos os dias, pessoal. Por quê? Tem pessoas que ficam... Cadê agora? Cadê o 3 de 30? Será que está dando lucro mesmo? Então, está aí para todo mundo ver. Beleza? Gratidão a todos. Qualquer dúvida, deixe no comentário aqui desse vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus. Valeu!